Crime no trailer. Um jovem morreu e outros três ficaram feridos depois de serem baleados em um trailer de sanduíche, gente. De acordo com a polícia, a vítima estava lanchando com os amigos quando foi executado com 10 tiros. 10 tiros! Não foi só um assassinato. Foi um recado que mandaram pra alguém e tá agora na tela do alerta. Vem comigo. Um menino honesto, direito, caprichoso. Matheus Matos Ferreira tinha 19 anos. Ele era estudante do último ano do ensino médio de uma escola pública de contagem. Na noite dessa terça-feira, foi assassinado após sair da escola. Assim que ele saiu da escola, ele mandou uma mensagem pro meu pai porque ele tava com vontade de comer um hambúrguer. E meu pai ligava e ele não atendia. E logo depois disso a gente descobriu que ele tinha sido baleado. Ninguém tinha falado que ele tinha falecido até então. O tiroteio foi nessa rua, no bairro industrial em contagem, e chamou a atenção dos moradores. Segundo informações do boletim de ocorrências, quatro jovens que lanchavam neste trailer foram atingidos. Aqui no local, ainda dá pra gente ver algumas cápsulas que ficaram no chão. Segundo a polícia militar, Matheus havia pedido um sanduíche pelo aplicativo em casa. Mas mudou de ideia e resolveu vir ao local. Ele chegou aqui com outros três amigos. Eles estavam sentados a uma mesa quando o atirador chegou, desceu de um carro e fez vários disparos. Gritos e tiro. Atendi o telefone, aí eu assustei com o barulho do meu filho entrar. Eu falei, o que foi isso? Parece que é tiro. Depois de ser baleado, Matheus ainda conseguiu correr por cerca de 50 metros até este ponto da rua, na altura do número 201. Segundo informações de testemunhas, ele caiu aqui no local e morreu antes do socorro chegar. Os outros colegas que estavam com ele entraram um carro que saiu em disparada. Eles pediram ajuda em uma companhia da polícia militar aqui na região. Os três foram levados para o hospital municipal de contagem. Ainda não se sabe quem foram os atiradores que deixaram o local sem ter a placa dos carros anotada. A moradora afirma que na região está havendo uma guerra entre gangues. Existem duas vilas aqui, que é a Vila Santa Rita e a Vila da Paz. E essas duas vilas estão em guerra. Então ninguém está deixando ninguém passar para cá. Segundo a PM, os feridos não souberam explicar o motivo do tiroteio. Informaram que estavam realizando um lanche num trailer aqui no bairro Industrial em Contagem, quando foram surpreendidas por um indivíduo que chegou atirando. Segundo informações de uma dessas vítimas, sim. Saiu de trás desse trailer e já realizou os disparos. Dois jovens ainda estão internados. Igor Felipe dos Santos, de 18 anos, atingido na coluna, pode ficar paraplégico. Taylor Madureira de Oliveira, de 19, está em coma. O terceiro ferido, Natan Júnior Morato, de 20, já teve alta. Parentes de Mateus, inconformados com a morte violenta do rapaz. Esqueram que a verdade apareça, que os responsáveis sejam encontrados. Eu quero justiça, que eles paguem pelo que eles fizeram, porque ele tirou a vida de um trabalhador. E enquanto eles estão soltos, um trabalhador está debaixo de sete palmas de terra. É muito difícil o negócio desse cara. É muito difícil você saber que agora, meio-dia e 39, você, a família desse rapaz, esteja juntando os cacos do que sobrou dela. Porque não existe a distância entre aquelas pessoas que a gente ama. Imagina, está aí a frase dessa menina no final, dessa senhorita no final, deixa muito claro. Eu espero que seja feita justiça. Qual justiça? Qual justiça? Responde para mim qual justiça você quer que seja feita, senhor. Recorta para mim a fala dela, por favor, e vamos ouvir de novo. Qual justiça que você quer que seja feita? Porque se for a justiça, essa que nós temos disponíveis aí, ela vai permitir, por exemplo, peço vênia para poder fazer o comentário, ela está aí para ser interpretada, por exemplo, de se candidatar a presidente da república um condenado em segundo grau. Nós vamos ter aí candidatos condenados que estão tentando reeleger. A justiça, querida, que diz que quando o cara, o bandido, o assassino, até que confesso, sai do flagrante, e quando ele volta e se apresenta, tendo saído do flagrante, ele pode responder em liberdade. Justiça que cria uma lei chamada Maria da Penha, há 12 anos atrás, mas que precisa ser emendada em 2015. Por quê? A lei de 12 anos atrás não se prestava conforme era necessário. É um país que tem uma fábrica de leis. Ouvia eu, seu excelente senador Onísio de Oliveira, presidente do Senado Federal, falando o seguinte, ó, temos que voltar ao trabalho, tem muita lei para ser votada. Que lei tem para ser votada? Até pouco tempo atrás, a Constituição Francesa tinha 5, 6 artigos. Era de 1700 e tanto. Os maiores ensinamentos são 10, que são Jesus Cristo, para quem é cristão, são 10. Que tanto a lei tem que votar? Vamos ouvir então o pedido que a menina faz, espero que todos vocês que estão assistindo repliquem isso, vamos ver. Eu quero justiça, que eles paguem pelo que eles fizeram, porque ele tirou a vida de um trabalhador, e enquanto eles estão soltos, um trabalhador está debaixo de 7 palmos de terra. A justiça que eu quero para mim, é aquela que diz que matar alguém, dolosamente, por motivo torpo e fútil, tem que pagar com a pena de até 30 anos de cadeia, e ele tem que ficar lá, até 30 anos de cadeia. Que atualmente, não é a mesma coisa que ficar debaixo de 7 palmos de terra, não. Mas é praticamente ficar morto. Vem comigo, graças. Uma agência...